Hoje convidei-te para comigo jantar Mas há algo que eu preciso de te falar Tu és tão mega e és a única mulher Que me faz sentir tão especial Eu confesso que armei tudo isto O jantar era apenas um motivo Para contigo estar e poder te acariciar E o tempo aproveitar É que já faz um tempo que nós temos adiado Este momento que há muito eu tenho esperado Imagino nós no meu quarto, tu ali do meu lado Carícias por cá, carícias por lá, nossos dois nos beijando E a tua roupa eu tirando, nossos corpos suando Vem que hoje a noite prometi Hoje o céu vai deixar de ser azul Vamos colorir-lhe com outras cores Seremos eu e tu no meu quarto a sós A fazer amor debaixo dos lençóis Hoje o céu vai deixar de ser azul Vamos colorir-lhe com outras cores Seremos eu e tu no meu quarto a sós Para fazer amor debaixo dos lençóis Vem pra cá, encosta-me mais Não precisas temer, eu vou-te guiar Segura-me que eu vou-te levar Momentos lindos vou proporcionar E bem devagar, eu quero sentir Este mel que somente tu o podes dar Não para que já estou a chegar lá Eu não sei se tu sentiste o que eu senti agora Meu coração está a bater a mil por hora Me fazer feliz é teu dom Não para que está muito bom Além do ver teu corpo coladinho ao meu E minha mão vagando pelo corpo teu Vejo os melados que nunca param Hoje és a melhor coisa que me aconteceu Adoro quando chamas-me eu no meu peixinho E quando das-me esses beijos do ouvido Tu me deixas crazy, baby Me fazes sentir homem, lady Hoje o céu vai deixar de ser azul Vamos colorir-lhe com outras cores Seremos eu e tu no meu quarto a sós A fazer amor debaixo dos nações Hoje o céu vai deixar de ser azul Vamos colorir-lhe com outras cores Seremos eu e tu no meu quarto a sós A fazer amor debaixo dos nações Dizem que a maioria dos incêndios começam por causa de um pala-pala Mas nós vamos causar um com a fricção dos nossos bares na cama Já vamos trepar que nem um com ala Fazer-lhe saltar que nem uma impala Ok, sou Deus, nos pode julgar Mas não pode exigir silêncio na sala Dou-lhe uma, dou-lhe duas Não é leilão, baby Que nem um fight equilibrado Acho que hoje vamos até o último round, baby Se minha vida fosse uma música Tu serias o refrão, baby Vamos tragar as molas do colchão, baby Não tô a conseguir conter a emoção, baby Não é tensão, baby Eu sou sexo, sexo Hoje o céu vai deixar de ser azul Vamos colorir-lhe com outras cores Seremos eu e tu no meu quarto a sós A fazer amor debaixo dos nações Hoje o céu vai deixar de ser azul Vamos colorir-lhe com outras cores Seremos eu e tu no meu quarto a sós Vamos fazer amor debaixo dos nações Hoje o céu vai deixar de ser azul Vamos colorir-lhe com outras cores Seremos eu e tu no meu quarto a sós A fazer amor debaixo dos nações Você não vai deixar de ser azul Você não vai deixar de ser azul Mas podemos fazer amor debaixo dos no seu